Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do Só Concursos e Afins, um curso diferente porque nós apostamos em vocês. Hoje, trabalhando com a resolução da prova TJ Bahia Analista. Como eu falei na análise da prova do TJ, a parte de técnico, a prova de analista foi um pouquinho mais bem elaborada. Saindo um pouco do perfil da banca FGV, mas mesmo assim trabalhando com o complemento FGV, ok? Vamos tentar fazer agora, não sei se eu vou ter ânimo para poder analisar todas as 20 questões, mas de qualquer forma vamos analisar aqui algumas questões, se não todas, a maioria pelo menos, tá? Primeira questão, também uma prova com textos curtos, isso é interessante porque dessa maneira nós trabalhamos melhor a análise da proposta, não esqueçamos de fazer logo a leitura do texto com um compromisso ali voltado aos elementos principais que integram o texto, o assunto, o tema, a ilustração e tese, se houver. Isso facilita muito a nossa busca no momento em que nós vamos responder as questões. A história está repleta de erros memoráveis. Muitos foram cometidos por pessoas bem intencionadas que simplesmente tomaram decisões equivocadas e acabaram sendo responsáveis por grandes tragédias. Outros, gerados por indivíduos motivados por ganância e poder, resultaram de escolhas egoístas que provocaram catástrofes igualmente terríveis. Bom, qual é o assunto? O assunto aí é justamente o assunto do erro, o erro histórico. Qual é o tema? Nós temos os erros memoráveis na história. Quais são as ilustrações? A descrição aqui de alguns dos erros, num processo mais geral. Tem tese, tem posicionamento. Se você sai da leitura desse texto pensando, foi bom saber, não tem posicionamento, não tem tese. Mas esse aqui você sai dizendo, poxa, eu concordo ou eu discordo. No caso, eu concordo. Concordo. Realmente, a história está repleta de erros memoráveis e que foram provocados por pessoas, às vezes, bem intencionadas. Ok? Vamos aqui para a primeira questão. No texto, a palavra bem intencionada aparece grafada com hífen. O novo acordo ortográfico diz que, nas palavras em que o primeiro elemento é bem, a regra geral é o emprego do hífen. Não importando se o segundo elemento começa por vogal ou consoante. Sobre esse caso, a afirmação correta é, no nosso gabarito oficial, o nosso gabarito foi justamente a letra C. Mas nós vamos identificar o total da apresentação. A palavra foi mal grafada, o bem intencionadas. Ela foi mal gravada, pois deve ser escrita sim, enfim. Vejam só. Se o bem feitor e o bem intencionada. Se eu fosse juntar, ficaria bem intencionada. Por isso que eu não posso juntar, tá? A regra geral é realmente a de as palavras ficarem ali separadas por hífen. Em alguns casos, no entanto, concedem a possibilidade de junção, como acontece com a palavra bem feitor. Quando nós falamos o bem feitor, a gente consegue perceber que a retirada do hífen é porque, semanticamente, eu não resguardo mais o valor do bem. Ele perde um pouquinho do valor, ok? Aí eu transformo em uma palavra única. Ela é tão íntima, tão íntima a relação entre os termos, que a gente já transforma em uma palavra única. Por isso que a retirada do hífen no caso do bem feitor. No caso do bem intencionado, eu não posso. Não posso. Não posso juntar. A palavra foi bem grafada, já que se trata da junção de um advérbio de modo mais um adjetivo. Bom, gente, não é por isso, não é esta a razão de haver o hífen, apesar de bem ser um advérbio e intencionado a ser um adjetivo. Apesar disso, não é esta a razão. Letra C. A palavra foi bem grafada, pois se trata de um adjetivo composto por um elemento de valor prefixal. O bem aqui se transforma em um prefixo. É o que a gente pode chamar de falso prefixo também, ali no novo acordo ortográfico. Eu tenho o valor prefixal que se mantém, que se conserva. Já o valor prefixal do bem feitor, ele se perde. Então você pensa em bem feitor uma coisa única, bem coesa. E o bem intencionada, você tem a conservação desse valor semântico mais individual. Mesmo assim, vamos analisar as demais estruturas. A palavra foi mal grafada, visto que não se trata de um vocábulo, mas de dois. Aqui, não é esta a razão. Eu tenho dois vocábulos, sim, eu tenho dois termos, mas não é essa a razão de, para me fazer identificar que a palavra é mal grafada. Não é, está devidamente grafada. A palavra foi bem grafada, pois houve mudanças nesse emprego com as novas regras. Mas isso aqui é para você reconhecer que a palavra bem intencionada, antes do novo acordo ortográfico, já era grafada com hífen. Depois do novo acordo, continua sendo grafada com o hífen. Portanto, de fato, gabarito, letra C.